Ande com gente que tosse por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivemos um novo. Caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Ampliando nossa mente. Ampliando nossa mente. Ampliando nossa mente. E aí Obrigado.